Um bom besteirol, assim pode ser definido o filme O Vishen de 40 anos. A produção apresenta algumas contradições, como a situação de Andy Stitzer, personagem de Steve Carell, que é o homem de 40 anos, que possui um bom emprego, mas o filme o mostra totalmente atrapalhado ao fazer uma venda na loja em que trabalha. Andy tem um lado criança, que foi pouco explorado durante as gravações de O Vishen de 40 anos. A coleção de bonecas e revistas em quadrinhos é exposta apenas a partir do momento em que ele consegue uma namorada. Por falar em namorada, em determinados momentos, o filme nos deixa uma dúvida se é uma comédia romântica ou algo sarcástico, apenas para tirar um sarro da cara do quarentão virgem. Outro detalhe interessante é que Andy é virgem, mas não é bobo. E num determinado momento, ele se sujeita a sair com uma jovem completamente embriagada, que o faz passar por apuros pelas ruas da cidade. Mas enfim, em uma boa produção, consegue arrancar algumas gargalhadas da plateia, apesar de haver algumas oscilações entre momentos engraçados e românticos. Mesmo assim, insisto em discordar de alguns críticos que o classificam de comédia romântica. Acompanhe um pouco mais sobre a história do filme. Andy Stitzer, personagem de Steve Carell, é um homem de 40 anos que possui um bom emprego, um apartamento próprio e mantém uma coleção de bonecos e revistas em quadrinhos. Porém, apesar da idade, Andy permanece vírgido. Ele nem dá importância, mas seus amigos não se conformam. Decididos a fazer que Andy perca a virgindade, eles tentam fazer com que Trish, personagem de Katarin Kirchner, uma mãe solteira que também tem 40 anos, se torne a sua parceira. Aventura é tão ruim. Over the years... Did you glue this? I wish I had some scissors. Ow! Andy Stitzer has lost a lot of girlfriends. Ah, I did, ah! I'm sorry. But there's one thing he never lost. Are you a virgin? Ow, you are hilarious. Mmm, this is good. The 40-Year-Old Virgin. Amém.